Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Karen, Li Martins, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, Lu Andrade, atrás do Ruge! Vem pra cá, Aline, Fantini, hiçる Harbor Wa! Vem pra cá, Aline, Fantini,öglicher 50vakéticos orificam o normal! Vem pra cá, Aline, Fantini, Intelligence, Better É, Vipera! Vem pra cá, Aline, Fantini,igan,tez 1 O seu beijo molhado Seus lábios de mel Que me deixaram louca Eu vou te dar Um beijo molhado Eu sei que vou trazer Você pra mim Aê! Beijo molhado! Rouge! 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 Quero uma noite pra bailar no sul Um grande amor e um belo luar Uma bela luna sempre vai brilhar Pra qualquer forasteiro em qualquer lugar Mas nunca esqueça de onde eu vi Sei bem quem sou e aonde vou chegar Por louco que passa nunca pode me parar Uma bela luna sempre vai brilhar Quero tanto estar contigo Só mais uma vez E poder bailar o sul Que como a primeira vez Brilha da luna Oh 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 Minha que bela Brilha da luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha da luna Oh 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 Minha que bela Brilha da luna Oh 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 Uma bela luna sempre vai brilhar Brilha da luna Oh 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 Minha que bela Brilha da luna Oh 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 Brilha, que bela, brilha a luna, luna bela, luna sempre vai brilhar, brilha a luna. Brilha a luna! Vamos ver o seu desafio. Olha lá, que vem aqui na minha destina, bem Diego, por contar a minha festeja. Como a lua e seus olhos, seu pate, água, carinha e seu jeito de malandro. Vamos ver o que é que a alma chega, vamos ver que é todo lindo, feliz, com a rama. O Diego já conhece o palco, só da minha mente, o Diego passa a uma beijada. Ele dança, ele curte, ele canta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a gente se lava, e a baila, e o puxi, e a canta E a gente se lava, e a baila, e o puxi, e a canta E a gente se lava, e a baila, e o puxi, e a canta E a gente se lava, e a baila, e o puxi, e a canta